Jovem empurra e salva a mãe de levar tiro durante assalto em Mato Grosso do Sul. De acordo com a polícia, ainda estão sendo realizadas dirigências para encontrar os assaltantes e a motocicleta. Salve, salve galera! Jotane Silva aqui na área, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. O motor entregador de 22 anos salvou a própria mãe de levar um tiro durante um assalto em Campo Grande, na manhã da última terça-feira. Toda a ação foi filmada por circuito de segurança. Nas imagens, é possível ver quando os dois homens se aproximam da motocicleta estacionada na calçada, na Avenida Manuel Joaquim de Moraes. Ambos estão de camiseta preta e um deles usa capacete. Quando tentam tirar um caixote de entrega da moto, ela cai. É neste momento que uma mulher sai da loja quando um dos assaltantes aponta a arma para ela. O filho dela aparece atrás e empurra ela e ela cai no chão, onde implora para que o veículo não seja roubado. A reportagem, o pai do motor entregador e marido da mulher que foi salva, disse que a vítima trabalha na loja onde aconteceu o assalto. Os caras surpreenderam minha esposa, mas de início ela não percebeu. Quando percebeu, ela gritou ele, que é o filho. O cara ia atirar nela e para não atirar ele, empurrou a mãe para o chão. Explica o homem, que trabalha com vendas. Ela me ligou desesperada, estava até difícil de entender tudo. Aconteceu por volta das nove e meia. Ela está em estado de choque, foi a primeira vez e ela está muito abalada, completou. De acordo com a polícia, ainda estão sendo realizadas diligências para encontrar os assaltantes e a motocicleta. Quem tiver qualquer informações sobre a moto da vítima, deve ligar para a polícia militar no número 190. É, salvou mesmo a mãe dele, viu? De mais um assalto de moto, que a gente relata aqui, assalto a mão armada. Vai se achar, vai recuperar a moto, mas infelizmente talvez não vai acontecer nada com os meliante aí, né? Parece que já sabemos disso, inclusive. Mas, o final de tudo, uma notícia talvez boa, se é que pode ter uma notícia boa, é que apesar de eles terem assaltado armado, não atirou, não feriu ninguém, né? Pelo menos ao que a notícia conta. E graças a Deus estão todos bens e agora torcendo para que a moto seja recuperada. Mas vai dar tudo certo. Então é isso aí galera, deixa aí seu joinha nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, beleza? Te espero no próximo vídeo com mais notícias. Até a próxima, valeu! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho